Então eu sei que eu levo jeito pro negócio porque é o que eu gosto, é o que eu amo fazer. Só que às vezes bate aquela dúvida, meu Deus, eu faço como? Faço isso, faço aquilo? E é por isso que estamos aqui. Então conte um pouco da sua história, conte um pouco dos seus desafios. Sebrae na sua empresa. É o Sebrae Roraima pertinho de você. E apresentam soluções confiáveis e personalizadas para melhorar seus resultados, ajudando você a ir cada vez mais longe. Solicite uma visita agora. É de graça e agrega muito valor à sua história de sucesso. E até a próxima.